O uso natural dos cabelos cacheados e crespos ganha cada vez mais a preferência das mulheres negras. Mais do que uma escolha estética, elas afirmam que a questão é de identidade. Cachos livres, leves e soltos. O cabelo da mulher negra, que foi estigmatizado durante muitos anos, hoje é símbolo de orgulho e de afirmação da identidade. As pessoas ficam dizendo, ah, o cabelo crespo está na moda, o cabelo cacheados está na moda. Mas não é questão de estar na moda, é questão de que agora a gente tem uma convicção mais forte de que o nosso cabelo não precisa ser escondido, não precisa ser alisado para ser bonito. O nosso cabelo é bonito do jeito que ele é. Essa transição do cabelo alisado para o natural virou até enredo de filme. Das raízes às pontas, mostra a história de mulheres que decidiram largar a ditadura dos lisos. No jornal, quando vai se falar de um assunto... A diretora conta que sentia falta da valorização da mulher negra nos filmes. Ela diz que embora haja um movimento crescente do uso de cabelos naturais, ele ainda é lento. E ressalta que o cabelo vai além da estética. Com certeza a transição capilar é um fator de empoderamento, que influi na autoestima da pessoa, na segurança, e também transforma o ambiente ao seu redor, porque impõe o seu direito básico de ser quem você é. O turbante também entra nessa batalha pelo orgulho da mulher negra, um ícone da ancestralidade africana. Eles falaram, tipo, isso não é legal, você não veio da África. Aí eu falei, sim, eu não vim da África, mas eu sou descendente de africano. Então, eu quero usar turbante. Com diversos formatos, o turbante enche os olhos de quem vê. No entanto, se engana quem acha que o acessório é apenas um item da moda. A minha preocupação é com a banalização da cultura. E isso é muito triste, porque a gente sofre isso inúmeras vezes. As pessoas não têm cuidado com a cultura africana. Fazer com que as pessoas entendam que é um símbolo ancestral, sabe? Isso não é brincadeira, isso não é pouca coisa. Fica lindo.